Sando Maria junto com seu filho Jesus Nesta sexta, o encanto fica evidente Não tem uma chance com o Zé Amão, não sei o que é que é que é São Paulo Vitória Imperial pressiona, quer Zé Trovão na sua companhia Você, por exemplo, eu posto? Posso dar essa resposta agora, sim? Daniel lança um plano Pra conquistar o Zé Trovão no duro, a senhora vai ter que contratar antes uma outra pessoa da companhia Ana Raim e Zé Trovão, nesta sexta, dez e quinze da noite, no SBT Hoje, o encanto fica evidente Não tem uma chance com o Zé Amão, não sei o que é que é que é São Paulo Vitória Imperial pressiona, quer Zé Trovão na sua companhia É sempre, Zé Trovão é forte Posso dar essa resposta agora, sim? Daniel lança um plano Pra conquistar o Zé Trovão no duro, a senhora vai ter que contratar antes uma outra pessoa da companhia Ana Raim e Zé Trovão, hoje, dez e quinze da noite, no SBT Nesta sexta, o encanto fica evidente Nesta sexta, dez e quinze da noite, no SBT Hoje, o encanto fica evidente A rivalidade é inevitável. Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.